Transcrição e Legendas Pedro Negri Só vende esses negócios que vocês estão pegando aí, vou usar não, tá ruim isso aí Acho que eu vou parar de usar, vou só vender agora Cuidado aí, essa parada de máscara aí, o cara usa máscara, usa por baixo, te passa pela transmissão do vírus, do cheiro E aí tu fica cheirando essa parada aí, dá isso aí Alguém entende, você fala aí Fica esperto aí O sol do cara é desse, cara de panetó, você acha que é normal isso aí? Eu acho que não, mano É então O cara tá torrando ali, tá ligado? Eu tenho de noite, mano, acho que tem até uns restinhos de pó aqui, mano É, isso aí dá ruim, dá ruim, só vende isso aí E parceiro, vou te passar aqui 80 Cara, eu tava comprando um monte ali, começando mais vídeo com vocês, mano Vou pegar uma vera, né? Eu quero conversar com o cara aqui do morro Eu tenho que pegar É, você não tem espaço Deixa aquele like se fica no canal ativo sem isso, essa feira começando Eu vou lá, vou lá, aí a gente vai desvazer meu burro É, pô, vocês deveriam ver Cuidado com a minha moto aí, rapaz Fica com 80 aí, tu É, você não é... Preparado esse aí, tá de mochilinho É 107, né? Falta... Deixa eu ver aqui O cara é bom na matemática, pô, o cara estudou até a segunda série, pô E eu não estudei Já sabe somar e diminuir, velho Nossa, mano, tava precisando fazer uns corre aí, velho, tá foda É, esse negócio de... é foda, mas aí que tá, você já sabe correr, mano? Quantos quilômetros? Pois é, pô Não, eu fazia atletismo Pode crer, que negócio da água, né? Não, não, atletismo, mano, aquele negócio de correr assim na pista, assim, ó Caralho, você corre com o braço cruzado, deve ser mais aerodinâmica, né, velho? Isso, pô, daí dá mais vento, assim, corta o vento, assim, até Pode crer, pode crer Quem usa embult perde você, né? Jamais, pô Esse tênis aí dá mais velocidade, tem 38 mola, parece? Dá, mas esse aqui é do Jordan Esse aqui é do Jordan Eu ganhei lá dele, ele me deu Mas não fica com falta de ar, não, com essa máscara aí, correndo? Não, é a casa do Coronga, né? Eu vou correr o tiro Ah, pode ser, dá coroa, né, mano? Se as coroas ficam vendo uma pessoa nova, assim, vai querer ir pegar, né, velho? Pois é, pô Pode crer, pode crer Isso aí que é importante, o importante é fazer dinheiro, tá ligado? E no final das compras, comprar um carro e bater o carro É, mano, é Passar 27k Beleza, mano Eu só tô com a minha motinha ali, vai, preciso de um dinheiro Pode crer, pode crer Mas isso aí vai te dar muito dinheiro, mano, cuidado E você aí, prisão de quê? Não, esperar aí o cara aí Acabou aí, mano? Hum? O cara aí, acabou aí, já te pegou o negócio? Não, não Não, falta do parceiro dele, só Não, se quiser eu deixo vocês conversarem aí, pô Branco Então, é... Eita, porra, o cara caiu ali, velho Tá achando que tava fazendo outro tipo de esporte, mano Ih, o cara chegou lá, o cara chegou lá Eu vou passar ali, eu vou passar ali Porra, eu ia falar com o cara, mano, já chega outro, mano Mas é o mesmo, né? O negócio já é outro, mano, meu Deus do céu, velho Eu nunca vou falar com esse cara, tio Ih, o outro caiu de moto, olha lá Tudo machucadinho, pá Ou ele também sangra, mano, não sei Tem, isso tem Às vezes, né, mas você não sabe Só tá o cabelo cortado ali, tio É mesmo assim, melhor conferir É, melhor conferir, mano É, vou pegar aqui Um papelzinho aqui É, qual o teu nome? Eu O nome dele, mano Voltando aqui, é o seguinte, mano O cara lá não era quem eu pensava, mano Ele era quem ele é, tá ligado? E quem eu pensava não estava ali, velho Então já troquei de roupa Já peguei outra moto lá Que a minha, você já tá ligado O que aconteceu, né, velho Tô vendo barulho de moto Ah, e sobre o RP do UFC Não vai ter mais, mano Que os caras parou de jogar, né, mano Os caras ali Parou de jogar e aí não tá Não tá, não tá aí, tá ligado? Os caras não tão aí mais Eles vão esperar dar wipe no servidor Pra poder Pra fazer os negócios Deixa eu botar chapéu aqui, calma aí Não sei se é os caras, mano São os dois, são de XT A gente vai vir atrás aqui E essa touca da Balbine Marley aí, mano É, peguei ele na loja ali agora, hein, velho Top Isso aí, enquadra na certa, mano Ganado, tem nada aqui mesmo Vamos no local ali, mano Não sei se vocês já fizeram aquela parada ali Cheguei, cheguei A parada nova que eu falei que ia fazer pra vocês Que eu não fiz ainda Não é nova, né, velho Acho que algumas pessoas já fizeram E eu nunca fiz Então a gente vai fazer hoje, velho Eu não sei como é que funciona também, velho Não sei se precisa de ter polícia pra tá fazendo isso Porque é ilegal, né, mano É aqui, mano, ó Corrida ilegal, mano Eu não sei como é que funciona isso aqui, velho Vamos ver se os caras sabem, calma aí O que tem aqui, mano? Alguém mandou uma mensagem aqui, mano Não sei quem é esse cara O cara mandou uma mensagem aqui, não sei quem é Então, esse negócio aqui, você sabe como é que funciona? Não sei o que é isso aqui, mano Aqui é corrida ilegal, velho Não, eu nunca fiz, não, mano Então, eu não sei também como é que funciona, velho Não sei se tem que vir... Tá parado isso aqui Tá parado? Como assim? Acho que nem tá funcionando mais Tá sim, mano, tá doido Por que quer dizer parar com isso aqui? Sei lá Mas eu não sei se tem que vir com o carro aqui O que tem que fazer, mano? Eu lembro que um camarada meu falou que tinha Só que era dentro do estacionamento, mano Não sei se é esse aqui, ó Tá aqui atrás da gente Será que é aqui atrás? Vamos lá ver, velho Eita porra Uma porrada no lado do carro Será que é aqui, mano? Aqui dentro? Ué, qual o sentido? A parada... Não é aqui não, mano É aqui, mano É aqui, ó É aqui? Ah, é aqui, velho Eita porra É aqui, mano É aqui, ó E sabe como é que funciona? Tem que vir de carro pra cá? É, eu acho que tem que tá de carro, hein, mano Qualquer carro? Eu acho que sim, mano E aí? Se você quer arriscar, mano Esse aqui é só o que dá uma grana, hein Vamos aí Vamos testar essa parada aí, mano Só que tem que pegar os carros Eu vou pegar aquele 3,70 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora, bora, bora É, pra subir tem que ser aí, mano Caralho, já ia perder muito tempo, hein, velho Se fosse passar aí agora Bora, vamos pegar lá Os carros Vamos pegar os carros Trazer pra cá, mano Isso vai dar ruim O que acontece nessa corrida, mano? Tem uma C4 dentro do carro, velho Eles botam uma C4 E a gente tem que ir no local até lá Se não der, mano Eu acho que a gente pode sair do carro E deixar ele explodir, tá ligado? Mas aí vai perder A gente vai perder o carro, velho Isso não pode acontecer, não, tio Esse carro, ele é muito nervoso O foda é esse carro Aquele, ele é nervoso, mano Nossa, eu também que vai dar É, ele tem muita potência, né? É, eu também que pode dar muito ruim, tio Ó, o bicho já dá uns 360 aqui Já no início, velho Foda É que drift, né, velho Os caras tem uns carros bons ali pra fazer Olha lá O meu é cabaço, velho Vamos lá Vamos pro local, mano Três carros pretinhos, velho Vamos lá pro local Como é que vai dar isso aqui, filho Alguém mudou mensagem Até agora não falou nada Tô estranhando isso, velho Meu carro, ele é muito rápido, tá ligado? Tá reto, ó Mas pra curva Quase que eu bato, ó Pra curva é foda, mano Calma aí Calma aí, calma aí, mano Calma Como é que vai ser isso aqui, velho Eu tô ligado que eles botam a C4 aqui, não é isso? Ih, mano, não sei, velho Eu tô achando que tem uma C4, mano E aí se a gente não chegar até o local a certo tempo O carro vai explodir, velho Vixe, aí é foda, mano É, é que eu te falo, mano Se não tiver chegando Sai do carro e deixa saposo pro dia, velho É, deixa sozinho Viu? Dez segundos Você tá longe, mano Para o carro Vaza, mano E corre, velho Beleza, beleza Aí é foda Que eu não sei quanto é que vai É melhor cada um sair de uma vez De primeiro, né, velho Não pode sair junto, não Será, mano? Ah, sair junto vai dar ruim, velho Vai que bate Dele morra mais, né? Exatamente Bater aqui na reta aqui, velho E aí Quem que vai na frente aí? Vai da esquerda pra direita aí, velho Eu vou por último Caralho Calma, hein Vamos lá Calma, calma Caralho Tô com medo de só pôr Explodir meu carro, velho Calma aí Vai 3, 2, 1 Fui, velho Vai, mano Sem torre aí Meu Deus do céu Tá indo, velho Caminho vermelho ali Tem um caminho vermelho Eu tenho que passar por ali, velho Vambora, vambora Vambora Ele é bom de arrancada O único que ele dá drift Eu tenho que passar sempre ali de dentro Meu Deus O bate não desse grama Nossa senhora, velho 150 segundos Eu tenho que ficar por esse ponto de som ali 150 segundos, tá Vambora, vambora Senta o pé aqui agora Os caras tão vindo atrás Ixi, os caras tão atrás ainda, velho Nossa senhora, velho 150 segundos Vambora, vambora, vambora Aqui a gente tira um pouco o pé Mas peça caindo um pouco, mano Por isso que eu tô tirando um pouco o pé também Esse carro vira muito A gente tira muito de lado, velho Vai, vai, vai 126 segundos Vai, vai, vai Não pode parar não Vambora, tio Vambora, tio Senta o pé, senta o pé, senta o pé Vou tirar um pouquinho o pé aqui Porque se não o carro ia voar Ele já quase voou Nossa 120 segundos Vai escondir não, só desgrava Vai escondir não Vambora, vambora Vambora, vambora Os caras tão vindo atrás ainda, tio 90 segundos Que isso, mano Não vai acabar não, velho Que isso, mano Isso não vai acabar não, tio Nossa, mano Acaba, tio Que isso, velho Que isso, velho Isso não vai acabar não, setenta segundos Mano, eu tô fazendo muito rápido, velho Como é que isso não acabou ainda Vambora, vambora, vambora Aqui em cima, aqui De boa, vira a direita Olha se é que eu tenho que voltar pra aquele local Nossa senhora Tá aparecendo 45 segundos Mano, eu tô achando que eu não vou conseguir, não, velho Meu carro vai explodir Terminei Ufa Terminei Quanto que eu ganhei Eu terminei, né, velho Meu carro vai explodir, não, né, mano Mano, eu vou deixar essa porra parada aqui, velho Não tô confiando Quanto que eu ganhei, não, velho Essa porra explodir, velho Você é louco, mano Calma, calma, calma Faça daqui, mano Já tô bem longe do carro Eu ganhei? Ué, eu ganhei corrida, mano Cadê meu dinheiro? Qual é, qual é, mano? Vamos esperar os caras chegarem aqui Tô ouvindo barulho de carro Eu tô achando que eles vão... Eita, porra, explodiu Nossa, um carro explodiu Ele saiu do carro? Nossa, o outro explodiu Nossa, o senhor Puta que pariu Tomara que todo mundo tenha saído do carro, velho Nossa, velho E o outro saiu do carro? Esse carro aqui não tinha ninguém dentro, velho Eu não vejo ninguém ali Um aqui tá aqui, velho Caralho, outro Vocês conseguiram sair do carro? Consegui, mano Nossa, eu consegui terminar, velho Caralho Você terminou? Faltou 30 segundos ainda, velho Caramba, como assim, velho? Caralho, velho Eu pensei que vocês chamam aqui É que o carro corre muito, né? O carro deu um explosão, velho Você escutou o barulho? Eu vi, eu vi a explosão Vi de lá de baixo Ah, você viu? Onde que era o final? Era lá embaixo? Era ali na esquerda ali Só você virar e descer aqui, acaba Então, mano Eu passei no último aqui, ó E aí tava 10 segundos Aí eu pulei do carro, velho Nossa, dava pra terminar, velho Não dava, mano Não dava, era aqui Era aqui embaixo, aqui, ó Não, sabe por quê? Eu tava ali, ó Eu pulei do carro em movimento Eu tô tudo ralado aqui, ó Ele explodiu andando Não ia dar tempo, não Nossa, pode ser também, mas tá bom É doido, mano Vai que tá, velho Não ganhei nada Que porra foi essa? Então, eu acho que isso aí é tipo É, deve ser tipo pra gente apostar entre nós Assim, não sei, mano Será, mano? Não faz nenhum sentido, velho É, perdi os carros de graça aí, né, mano Porra, pra mim isso aqui dava dinheiro, mano Porra, gente Calma um bait do caralho É, mano Nossa, o carro... Meu Deus Eu ia pegar a X6, mano Ainda bem que eu não fui com ela Eu fui com esse aí Caralho, ainda bem que aquele carro ali é rápido, mano Tá doido? Eu deixei ele parado lá Achei que ele explodiu Fiquei deixei ele lá parado lá Acho que ele não explodiu, não Vou lá Ai, caralho Vou lá pegar lá Pra ver, cheguei Nossa, velho O carro do cara já era aqui, fi Meu Deus Nossa, perda total, velho Pera aí, leva a roda pelo menos aí, ó Rapaz, já era, mano Tem que fazer uma bolinha com essa aqui, ó Caramba, ainda bem que a gente pulou do carro, hein, velho Acerto, filho Vou lá embaixo pegar meu carro ali Calma, vou lá Puta, é doida, mano Caralho, os caras perderam o carro Caralho, eu não ganhei nenhum dinheiro, velho Como assim, mano Fiz a corrida e não ganhei nenhum dinheiro, velho Porra, isso é palhaçada, velho Ah, era aqui o final, mano? Não, era ali, ó Lá de fora Ah, tá Aí eu entrei aqui, deixei o carro e saí correndo Caralho Será que essa porra ia explodir depois, né? É que eu rodei na curva ali, mano Se não tivesse rodado, acho que até dava tempo Acho que dava Acho que dava, acho que dava um pouquinho É, só dá pra entrar Vai com ele aí, mano Vai, vai correr aqui, mano Fazer um cardio Terminava aqui, ó Nessa parte aqui Ah, aqui Próxima vez que a gente fizer, já sabe É, só acho que esse carro aqui é bom fazer isso, velho Pô, o pai é que eu não ganhei nada, mano Aí não, velho Aí quebra, né? Porra Ah, ganhei Nossa, eu ganhei sim Eu ganhei sim Eu ganhei 10 mil, sujo Mano, eu tô andando pra lá e pra cá Com 250 balas de AK, velho Eu tenho que guardar essa porra 250 balas de AK? Eu tô andando pra lá e pra cá Se bate polícia, tô ferrado, velho Vambora É Meu Deus do céu, velho Você tem que dar Vambora, vambora, vambora Eu esqueci de guardar essa merda, velho Ai, caralho Vou querer Vixe, puxou a fura de mão aí, pô É foda esse carro aqui, sai muito de traseira, velho É, era bom, só que mexeram nele, sabe? Ele ficou Vai lá, te espera, hein? Tranquilo Rapaz, a gente acabou de fazer aquela corridinha lá Tipo, que bota uma C4, mano Meu carro saiu de boa Agora o carro dele e do amigo dele explodiu, mano Rapaz, é foda Deu bom, deu bom? O meu deu bom Agora o deles não, velho O deles deu ruim, filho Rapaz Não, aí é foda Isso eu nem tento fazer É, eu consegui ganhei 10 milzinhos em sujo Tá de boa, né? Tá tranquilo Tá tranquilo A última vez que eu fiz, deu 100 mil 100 mil? Por que ganhei 10? Caralho Ah, não sei Será que é porque tem pouca gente aí, mano Na cidade? Rapaz Complicou O Martin Luther King que eu fiz e ganhei 100 mil Pode crer, mano Pô, mano Deixa eu perguntar a você Aí vocês Ah, mas vocês vão ter que ficar aqui no morro, né, mano Não, depende É que tem um número aqui O cara meteu uma pavor em nós ontem E aí eu tô achando que é ele que tá mandando mensagem anônima aqui, velho No meu celular Foda que o cara Ele tem voz de colombiano, velho E aí Calma aí, deixa eu ver, mano Eu tenho o número dele aqui Qual que é o número Vê se é o número dele aí, mano O problema é não arrumar confusão com ele, entendeu? É, então Não, não Eu só vou confirmar aqui Mas já tá resolvido essa parada aí já, né? Resolvimos ontem, relaxa Ah, tá Vê o número Qual foi o número dele aí? Deixa eu achar aqui É 356-898 Não, não Então é outro cara, velho Não, é outro, mano É outro cara aí O número dele é 636-978 Não, aquele Aquele cara de ontem lá, mano Ele é colombiano, pô, ele é amigo nosso Já resolvi com ele já, mano Pode crer 636-978 Esse cara mandou uma mensagem, meteu louco aqui Perguntei que é Eu tenho os contatos do... A dos irmãs, entendeu? Eu tenho os contatos ali Não, é, que eu até conheço um lá, cara Gente boa Deixa eu só ali em cima Guardar um negócio aqui Eu tava com 250 balas aqui de AK, velho Não sei porquê Que porra isso Passa pra mim Calma aí, tiozão Deixa eu guardar aqui, filho Quase que eu sou preso à toa, mano Não é outra ideia Tá, isso aí eu nunca tinha feito E fiz, hein, mano Corridinha madeirinha, velho Pô, deve ser massa Fazer um monte de gente E sair ao mesmo tempo, velho Mano, você vê aquele monte de carro explodindo Puta que pariu, velho Aí, o RP que eu vou fazer, mano Provavelmente Como não tá tendo muita gente aqui no server Provavelmente eu vou acabar com muito dinheiro Então não vai fazer nenhum sentido Eu provavelmente Eu vou ter que fazer outro RP de favela Só que dentro de uma Gangue já, tá ligado? Não vou ser um chefe, nem nada Eu acho que eu vou entrar numa gangue no próximo white list Próximo wipe que der, né? Aí eu vou entrar e vou ficar na favela Mas é outra favela Os caras vão falar pra você criar uma favela nova E a gente vai entrar lá dentro dela Pra ficar com ela Pode crer, mano E aí, você ganhou dinheiro lá, mano? Ganhei, ganhei 10.500 Dinheiro sujo Ah, melhor que nada, né, mano? É, melhor que nada Diz o cara ali que ganhou 100.000, velho, na última vez Caramba O que eu faço pra ligar pra esse cara? Eu tenho que adicionar ele? Tem, acho que tem, mano Aí, tenta verificar o número desse cara aí Vê se começa com 6 O número do telefone dele Desse cara aqui? É, olha esse cara aí Tá bonito, mano Vamos ver se é aquele cara ali, mano Pode ser ele, mano Aquele cara ali, velho Ele falou que tava vindo aí? Ah, que ele tá correndo aí Vem aqui, vem aqui Ah, que porra O cara correndo pros caras de AK ali Vem, padrão, vem aqui AK do cara dourada, mano Fala aí Esse cara não tá batendo bem, não, mano Pode ser ele, não sei, não, mano Vamos ver, vamos ver Se for, os caras vão avisar ali Eu falei pro cara pra ele vir aqui, velho Por isso que eu tô achando que é aquele cara ali, velho Se eles conseguirem checar o número, eu sei A gente bate com o que eu tenho aqui Vou esperar, vou esperar, mano Vamos ver o que é o cara O número é 636 A mesma dele fala o resto, mano 636, mano É esse carinha, mano É ele mesmo Ele tá mandando uma mensagem aqui Pra vocês vão matar ou não Vamos saber aqui Qual é que esse cara tem meu número ali Calma aí É, vai lá, vai lá Deixa eu ver, deixa eu ver Se quiser acompanhar aqui Vamos ver, vamos ver, mano O cara veio pra cá Do nada, mano Mandou uma mensagem, velho Vou ficar ajoelhado Valeu, mano Quem passou o meu número pra você? Ah, eita Calma aí Calma aí Quem passou o número? Foi um cara de cabelo roxo Ele falou que você queria o golfe Como é que é o negócio? Um cara de cabelo roxo Cabelo roxo? Que que tem? Quem é esse cara de cabelo roxo, mano? Não, a não ser o golfe Aí ele tava lá na garagem comigo Aí ele falou que tinha um amigo Que queria comprar o golfe E o que que eu tenho a ver com isso, mano? Como é que você tem o meu número? Não, então Ele passou o seu número E ele disse que você queria o golfe Como que eu queria golfe, mano? Que porra de história é essa Que eu queria golfe? Eu nem tô querendo comprar carro Então, mas o cara falou, pô Só chamei, só pra saber Ué, como assim, mano? Como é que esse cara tem o meu número Se eu não passar o meu número pra ninguém, velho? Não sei, pô Ele disse que era seu amigo Tá uma conta dessa porra aí, mano Tô entendendo nada, velho Esse negócio de golfe aí Tá metendo uma história na forma A história tá errada aí Tá errado, vai Reconvece essa história de novo aí Vai, conta de novo Eu tava vendendo golfe, certo? Você vendendo golfe, hã? Isso, eu vendendo golfe branco Hã? Aí eu tava lá na garagem, certo? Certo Aí eu tava anunciando lá Aí eu tava com o golfe lá Ele perguntou se era eu que tava vendendo Hã? Aí eu falei que era Aí ele disse que tinha um amigo Querendo comprar E que... Aí me passou o seu número Como é isso, mano? Aí eu chamei pra saber Até perguntei lá se você queria Tá doido, porra Eu nem conheço cara de cabelo roxo Nem tô querendo comprar carro, mano? Não, aí é com você e ele, patrão E por que que você não veio pra cá com esse golfe? Por que que você não veio pra cá com esse golfe? Ah, porque eu pensei de me roubar, né? Ia te roubar, mano? E daí? Você tá aí com essa moto aí Pode ser que você nem volte pra ver seu golfe, mano? Até agora você não me convenceu não O quê? Você não me convenceu ainda não, irmão Ah, se quiser eu trago o golfe Ah, você pode estar inventando a história de golfe aí, mano Até agora Você vai ter que trazer esse amigo seu de cabelo roxo aí, mano É um golfe, sim Você tem que falar mais sobre esse cara Como é que ele é, vai saber quem é, mano Não, eu encontrei ele na garagem Ele deve estar andando aí pela cidade Você encontrou ele agora? Foi quase... Não Naquela hora que eu te chamei lá Aí você perguntou quem era Eu demorei pra responder Então a gente vai botar você dentro do carro ali E você vai saber quem é o cara, né? Você vê de longe Beleza Você tem o número desse cara aí? Você tem o número dele? Não, não, não Você se revistar se ele tá com arma aqui, esse cara? Não, ele tá lindo Tá lindo Não tem o nosso cidadão Eu só queria o dinheiro Tranquilo, então Vamos fazer o seguinte, então Você vai deixar sua moto aí Vai lá dentro do meu carro lá Bota um gemma nele aí, mano Botar ele pra passear Eu não vou fazer nada não, pô Não precisa dar um gemma não Não, não, acho que ele não vai fazer nada não Se ele fizer alguma coisa, a gente dá um jeito Se ele pular do carro, eu passo por cima, ó Você já tá ligado, né? Se você pular do carro, eu vou passar por cima Tranquilo Vamos lá, então Vamos ver quem é esse cara que passou meu número Destranco essa moto Deu pra trancar a moto ou destranco? Destranco Vambora, vambora Vambora nesse carro preto aqui, véi Vambora no seu aqui, no seu Cabe mais gente aqui Qualquer coisa aí, se eles mandam um toque aqui, nós vai atrás De boa, de boa Tranquilo Vai entrar em qual carro? Esse aqui Vai no piloto aí, vai no piloto aí Tem que abrir aí, mano Não, não, não piloto não Ah, caralho Não precisa dirigir não Entra aí Não é você não, maluco Entra aí Fecha aí, pavão Entra aí, vão Vamos ver quem é esse cara aí, mano Valeu que você deu papo certo aí, véi Arma tá na cabeça Reza pro cara tá aí, mano Porra de passar número, irmão Você é louco, eu não sabia quem que passou meu número mesmo Sou cidadão, sou trabalhador, pô Posso fazer nada, mano Como é que você tem meu número assim? Meu número da pessoa errada, mano Então tem que apontar pra mim quem foi Tá bom Tira esse boné aí, mano Só um segundinho Esse boné é seu e tá Não tem que correr conhecendo quem é, véi Mas o cabelo dele tava meio branco Tô colorido Ficava mudando de cor o tempo inteiro Você usa shampoo diferente, irmão? Eita, eu soube E aí, mano Tira o boné aí pra saber, mano Quem é tu? Ai, tirei Chega aqui do meu lado aqui Peraí Do outro lado, é Caraca, tá mudando de cor, mano Oi, falei Quem é tu, mano? Eu sou o Manuel, por quê? Você é quem? Manuel Manuel? Eu te conheço? Não, por quê? E aí, irmão É ele que cê falou? Não sei, pô O cabelo tá mudando de cor, mano Mas cê conhece a voz do cara, pô Cê é surdo? Não, a voz dele é de que de não Então pode ser aquele cara ali? Não sei Chama ele lá pra ver Não, ele era branco Era branco, era branco Caraca, por céu Cês viram alguma outra pessoa por aí, mano? Cara, eu tava aqui há pouco tempo Não vi ninguém não, véi Não vi ninguém de que não, mano Pode crer, pode crer Como que era a roupa do cara? Como era a roupa do cara? Como é a roupa do cara, irmão? Ele tava de blusa do Brasil Que nem de vocês E calção branco Calção branco? Isso Rapaz, eu já vi um cara desse passando aqui na praça de moto, véi É, ele tava de moto mesmo Pode crer, faz o seguinte Então cê vê esse cara aí Fala, escreve praça no ilegal aí Que eu vou saber que ele tá passando aqui perto Eu vou mandar um 50 Demorou, demorou Vou dar uma volta aqui, valeu Pergunta com o Aramoto Pergunta com o Aramoto, pô Você tava perto do cara, cê não sabe, irmão? Não, pô Pra mim tem que confirmar Se era igual a ele Não, se a gente ver o cara Cê vai saber quem é, mano Cê conversou com o cara Se vira, tio Pô, mentira dessa, pô Tem nada a ver com isso, não Tem nada a ver Por que que cê me ligou, mano? Não te conheço Não, eu não te liguei Eu te chamei Perguntando se você queria o gol, cara Exatamente Cê perguntou nada Cê mandou um ponto E vazou, tio Não falo mais nada Dá uma dica aí, mano Cê viu o cara na garagem O que que ele tava fazendo lá? Nada, mano? Ele tava Ele tava sozinho lá Perguntei se ele queria comprar o gol Ele te indicou Indicou, mano Isso Então faz o seguinte, mano Marca com ele no ilegal Fala assim, ó Ô O irmão que me passou o número lá Dá uma chegada aqui na garagem Tranquilo Que cê passou o número errado, tá ligado? Fala que cê passou o número errado Ele passou, né? Eu posso chamar o cara de cabelo roxo Ah, se cê acha que ele tem cabelo roxo Bota lá, cara de cabelo roxo Vai lá Tava colorido que nem daquele cara lá Então Bota o cabelo roxo, Tont Sem gracinha, mano Se chamar algum amiguinho no celular Aí cê vai virar peneira, hein, velho O cara tá botando arroz na sua cabeça Aí ele tá vendo o seu celular Não é de louco, não Relaxa, pô Já falei que eu sou cidadão Tranquilo Vamos ver se é cidadão mesmo, tisão Cê viu se ele tava com um carro desse aqui Que explodiu? Não, ele tava de moto Tá de moto, mano Eu tô metendo caô Se ele tiver mudado, mano Aí eu vi ele de moto Ok Tinha bem cara de vagabundo mesmo Cheio de tatuagem Pode crer, pode crer Pode ser aquele cara? Olha lá, olha lá Ele pode tirar o capacete aí Tô vendo uma tatuagem, né, caramba Não, mas sabe que tem rogue Uau, o cara sumiu, tio Oxi Que porraça Rapaz do Harry Potter ele usou, então Então você tá metendo louco aí, mano Não tem ninguém ali, tio É, mano, seus tempos tá contado, mano Até agora eu não sei como é que você sabe meu número não, tio Deixa vivo, até um filho pra criar, irmão É, dá um jeito aí, tio Você falou que era confiável ir lá no campinho Ué, você foi lá e foi confiável, foi não? Você não foi lá, tranquilo? Ah, tá Aqui não é campinho não, mano É confiável até você passar a visão do cara aí, mano Até agora eu não vi o cara Não tá achando ele, eu tenho culpa de nada Ué, agora você tem A culpa é suzinha que mandou mensagem de um ponto, mano Tá metendo louco Falou nada, só meteu um ponto e vazou Não falo mais nada Não, eu tenho o que fazer, irmão É, então Eu tenho o que fazer, mas também, né, mano Vamos preparar uma laje pra você cair Vamos negociar aí minha vida, irmão Me depende, irmão Que que você pode passar pra nós, de confiança? Ah, só com dinheiro Pouco que eu trabalhei Quanto é que você tem de dinheiro no banco? Pouquinho, eu tenho... Cem mil Ah, ninguém tem cem mil redondo no banco, não, mano Que? Ninguém tem cem mil no banco redondinho, não, mano Não, eu tenho cem mil e um quebrado Quebrado, mano Você sabe, vocês conhecem esse número quebrado aí? Alguém de vocês? Quebrado, mano Eu nunca conheço quebrado, não, velho Numeração, velho Mano, você tá vendo pra onde que eu tô voltando, né? Cento e dois mil oitocentos e trinta e quatro Tá vendo pra onde que eu tô voltando Mano, você tem que me confirmar, velho Se eu subir naquele local ali Você não vai descer, mano Fala logo como é que você pegou meu número, mano Por favor, por favor Não papo, mano Eu tô passando meu dinheiro Esqueço de tudo Esqueço de ti, meus amigos Eu me libero, irmão Você é colombiano, irmão? Não, não Como é que você tá falando assim, irmão? Isso, carai É porque eu nasci lá Você nasceu lá, né, irmão? Se você nasceu lá, você é colombiano, mano Tá tirado, porra E aí, porra Você é burro? Ah, não Mas eu sou espanhol Ué Você nasceu na Colômbia, mano? É, mano Tá se enrolando, hein Tá se enrolando, hein Poxa, tá louco aí, John Poxa, tá mentindo, velho Vou ter que acelerar mais rápido pra você chegar lá? É, mano Você não convenceu, não, tio Vai dar o papo aí Ah, irmão Não me mata não, irmão Buenas-dias, irmão Calma, deixa eu gostar, hein Ele tá dando uma de irmã e ele tá falando que não é irmã Uxi Pera aí, pera Vamos aí Deixa eu ver quem é Tá aqui, tá aqui Fomos lá, não achamos ninguém, mano Que ele falou que tava aí passando os negócios Consegue ver se esse cara tem passaporte ou alguma coisa da Colômbia? Esse daqui falou que era irmã É, disse Ele que é da Colômbia, mas ele é espanhol, mano Ele tá falando que eu era irmã Quanto mais ele fala, mais ele se enrola, mano A verdade é essa Falou que não é colombiano, mas nasceu na Colômbia É Depois falou que é espanhol Ontem veio um irmão aí Vem sem máscara Fala aí, fala aí Fala alguma coisa aí, cara Boa coisa, tá O cara tá atrás de você, mano Vira pro cara Fala, irmão Você tá falando até agora, tio? Alguma coisa Espanhol, porra Espanhol O cara tá metendo louco, hein, mano Tá metendo louco Porra Tá metendo louco, mano Mano, meu Deus, cara O cara tá mandando você falar Algumas palavras em espanhol, mano Eu tô falando Deixa eu vir Vai tomar um atiro no pé, mano Eu tenho família Eu tenho um filho Eu tenho um todo Tá falando em português, mano Porra, é pra falar em espanhol, caralho Eu tô falando, irmão Irmão O cara só fala irmão, mano Esse cara aí, cara Esse cara tá querendo pular de um prédio, mano Pra ver se voa Tô sentindo isso Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É, porra Madruga Madruga? Madruga Não conheço nenhum irmão com esse nome, não Vendo lanchas Tem uma lanchonete Dizer que tem lanchonete Vem de coxinha Nunca vi ninguém Fica com você, não, velho Você vende coxinha aonde? Minha lanchonete Porra, onde que é, o palhaço? Lá perto do... Lá perto do... Da lojinha lá Lá perto da lojinha Ah, perto da lojinha Porra, esse cara é idiota, né, mano? Quantas lojinhas que tem por aí, caralho Quer que eu marque de festa pra... Porra, sua lojinha é perto da lojinha, mano Tem várias lojinhas por aí, pô, mano De roupa Lá no centro da cidade, aí Porra, esse cara eu vou dar um soco na cara dele, mano Na moral, velho Ele tá de brincadeira Pô, vamos cortar ele em pedacinho, mano Ele tá rindo, mano Vamos jogar no rio ali, velho Ele tá rindo, cês tão ouvindo que ele tá rindo no rio, velho Tem um esgoto ali embaixo, só Porra, mano, tá de brincadeira, velho Porra, eu comprei uma arminha, outra que eu tô querendo estranhar já, velho Eu acho, hein, velho Tem alguém aqui dando risada, porra? Eu tô rindo ou não Tá rindo ou não, né? Tá rindo ou não, né, amor Dá uma afastada aí, mano Dá uma afastada aí Me mata não, por favor Isso aí é quem desce, mano Ah Cheguei, vem aqui Fica com a mão pra cima, hein Cê quer passar o cara? Calma aí, calma aí, cheguei Eu não vou passar ele, não Vou dar uma coronhada Vou desmaiar ele Deixar ele na frente do hospital, lá Eu não tenho certeza aí Mas, aparentemente, não Sei lá, mano Tá estranho, tá ligado? É, esse papo não tá caindo muito bem, não Não tá caindo, tá ligado, esse negócio Mas só dar uma coronhada nele Deixar ele lá no hospital E esquece essa porra aí, mano Então, aí Ele tá pedindo pra você Fazer lá no meio do campinho Não, só dar uma coronhada E vai ali já, velho Ali mesmo É, porque vai te passar Uma polícia lá embaixo Aí é foda Caralho, vamos lá então Vamos lá então Vai ver lá É, irmão Seus últimos passos, mano Melhor cê me convencer Até lá no meio do campinho Vambora Até chegar lá, mano Até chegar lá Cê tem que me convencer, mano Você foi vender um golfe Vai morrer por causa de um golfe, mano É, irmão A parada é que cê Porra Mandou a mensagem pra pessoa errada, mano Vocês são sem piedade É, irmão A parada é essa, mano Cê mandou ponto pra mim Cê não vendeu golfe na mensagem Mas desculpa Era pra me ter mandado Opa É o cara que É, mas por que que não mandou? Cê mandou só um ponto E calou a boca Ah, meu Deus Eu te mandei a mensagem E você não respondeu Ah, tô de preso Aí é foda, né, mano Eu respondi, por isso que eu tô aqui Cê respondeu 10 horas depois, mano Aí é foda, né, velho Vamos lá Não faz comiga, por favor Mano, não é eu que tô falando com você, mano É você que tá fazendo isso com você, tá ligado? Não, não fiz nada, irmão É, tá Esse é o problema Não tem como confirmar, tá ligado? Cê viu meu rosto Cê pode querer me pegar depois, tá ligado? Esse que é o problema, mano Corre não Corre não Corre não que é pior Corre não Vai me matar, executar No meio, irmão No meio No meio Eu te pago, eu te pago tudo que eu tenho No meio, irmão Você vai jogar uma bolinha, irmão 150, por causa daquilo Ele tá em choque aqui, mano Eu não vou matar ele, tá louco Não fez nada pra isso Só fazer uma coisa, só não te demorei Levanta Olha só, mano Calma, 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 calma Mano, a parada era o seguinte, tá ligado? A parada é que você ia sair vivo daqui, mano Esse que é o problema O cara te deu um soco, foi isso que eu vi? É, o cara ia sair vivo Ia dar uma coronhada nele Deixar na frente do hospital, tá ligado? Fiquei muito pa olhando Aí do nada o cara me põe Ele deu um soco na minha cara, olha isso Tô achando que esse cara não tem muito amor à vida, não, velho Meu pai do céu, mano Aí cê pediu, mano Aí não tem o que fazer, né, velho? Porra Cara, não tem amor à vida, não, hein? Desculpa por tudo Diga à minha família que eu amo isso, por favor Porra, mas cê conseguiu requebrar meu nariz, velho Desculpa É, velho Eu fiquei apavorado com ele Vou deixar ele nas suas mãos aí De boa, de boa, mano Tá afastado aí, mano Fala qual que é as suas últimas palavras, mano Por favor, me perdoe por tudo Eu já te perdoei Você me perdoou, mano Já te perdoou por tudo Eu sei, eu sei como é isso Porra, irmão A vingança, a raiva, tudo Levanta, irmão, levanta Fica aí, fica aí Não mexe, não O foda é que não tem polícia, né, mano Falando bem a real, mano É, isso que eu tô falando Tem que dar coronhada nele, mano Você consegue dar coronhada nele lá? Que que é? Não entendi nada, mano Só se... Não tem lá, mano Tu dá uma tacada na cabeça dele Ninguém tem um taco aí, não? Não, não tem não, mano Mas nós vai lá comprar, mano Pare de jogar baseball De só um, mano Segura ele aí, mano Nós vamos lá comprar um taco lá Já volvei Tu dá uma tacada na cabeça dele Tá tranquilo, né, segura lá, vai lá Dá um tempo aí, mano Dá um tempo aí que minha bala acabou Tem bala aqui, não Vale, aparentemente você tá tendo sorte, hein, mano Minhas balas acabou, filho Deu sorte É, mano Você vacilou, foi comigo Você me deu um soco ainda, mano Tá atiração, mano Fiquei apavorado Se eu tava com arma na mão Fiquei com muito medo É, então Felizmente, você viu demais já, tá ligado Sua visão enxergou coisas que não deveria ter enxergado, né Não, mas eu não sei nem quem é o nenhum de vocês É, então Você vai ficar a saber mesmo não, tio Guys, eu não vou poder matar ele, mano Sabe por quê? Porque não tem polícia, velho Eu não posso fazer isso Então eu tenho que dar... Desmaiar só ele, velho Que que é? Você é da Colômbia Como que você tá falando espanhol, mano? É, isso que eu quero saber, mano Você é colombiano, mano Bilingüe Você fala espanhol Fala português De boa Você é bilingüe Eu sou cabaço Não, eu queria trabalhar de graça pra vocês Trabalhar de graça, mano? Tá achando que alguém tava de graça, mano? Isso Tá falando demais Fica ali no meio igual uma bola ali, vai Certinho No meio da parada ali, mano Sem piedade Vai lá no meio Certinho, mano Ah, caralho, velho Nossa, vocês nunca devem fazer essa vida real, mano Só brincadeira aqui com o cara, mano Vou ter que desmaiar ele que ele já viu nós já, velho Ai, meu Deus Chegou Chegou a bala, hein Você acha que chegou a bala, ajoelho aí, irmão Vou te passar aqui Você escolhe qual que tu vai dar na cabeça dele, calma aí É, ô Tá aqui Ô, mãe, olha alguém lá, velho, cara Vai correr lá, hein Calma aí, calma aí Como é que tem mais? Você escolhe o brinquedo que você vai usar aí pra dar na cabeça dele Que isso, mano? O pé dele já tá doendo, já Levou um tiro Será que ele não vai morrer, não? Você toma uma tacada, né? Não, não Olá, irmão Meu trabalho de graça é o coragem da vida, irmão Você gosta Taco de sinuca Tá ligado? Só tem que pegar um cachorrinho aí, tá ligado? Com taco de sinuca Desculpa, desculpa Taco de golfe Eu acho que dói um pouco mais, velho Um pouco mais firme Esse daqui Acho que vai dar um pouco mais Tá ligado? E esse aqui eu não gosto, não Esse aqui já é muito cruel, mano Esse aqui já Tá ligado? Já tira Umas partes já É pra eu escolher? É, pra eu escolher É, você escolher, mano Chinela Eu quero de chinela Ah, mano Não começa a meter o louco, não, tiozão Não começa a meter o louco, não Chinela O que eu disse no que é melhor, né? Vamos embora É melhor afastar aí, mano É melhor afastar aí Eu dou sorte que hoje Você não vai passar pra outro lugar, não Mas você vai ter que esquecer O que aconteceu aqui, mano Eu quero pra desmaiar mesmo Ai Querota! Eita, porra Desmaiou, desmaiou Desmaiou, desmaiou Desmaiou, desmaiou Como é que leva esse cara aqui, mano? Deixa ele lá no hospital, lá Vai deixar no hospital? É Vai ter que levar no carro É, tá, vai levar no carro Vamos embora, vamos embora Vou levar ele pro hospital, mano Vou deixar lá, não vou deixar o cara morrer, né mano O cara deu um soco na minha cara, mano Eu fui, porra Mais do que isso não tem o que fazer não, mano Será que vai ter paramédicos lá, mano? Pra salvar esse cara, hein? Deixa ele na maca lá e vaza, tipo Boa pergunta Dá um cardenal, filho Cadê os caras, mano? Ah, ele toda consegue vir andando Ah, ele toda consegue vir andando Que isso Não quero sair, né? Calma aí, rapaz Puta que pariu O cara pesado O cara pesado, né mano? Nossa Tá aí Tá na parte de trás, né Vambora Levar o cara, mano Caralho O cara vai vir atrás Mas aqui não tem a polícia, mano Tem um sorte aqui, filho Eu tive aqui pra apagar ele Porque senão ele é lembrado de tudo, mano Vai deixar esse cara aqui lá dentro É, mas vamos dar uma olhada ali Se não tiver polícia A gente corre lá e deixa ele lá dentro, tá ligado? Tranquilo Deixa ele lá na cama, lá perto da cama Eita, porra Pra você entrar literalmente não, velho Caralho Caralho O cara é quem tá com o carro ali dentro, velho Qualquer coisa ele caiu da laja É Puta que pariu O âmbulo tá doendo aqui É, o cara é um pouco pesado, mano Deixar ele nessa maca aqui, mano Deixar ele aqui mesmo? É, vou deixar ele aí, mano É Deixa aí que o goto pega ele aí, mano Ah, fizemos demais já Daí vamos até dentro do hospital, filho Vambora Vamos sair daqui, mano Sai de fininho daqui, filho Caralho Eu esqueci de ir sumindo com o carro, velho Ah, não De boa De boa De boa De boa Valeu aí, mano Valeu Valeu, valeu Vira a esquerda aí Vai descer, vai descer? É, vou descer, vou descer Não vai buscar teu carro lá, não, mano? Ah, é, meu carro tá lá, velho Vamos lá, vamos lá Eu esqueci, meu carro tá lá em cima, velho É, mano Já era, entendi Não tem médico não, mano É, tio A gente vai esquecer mesmo Tem que dar um jeito ali Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou, mano Vai aparecer aí, senão o cara ia lembrar de nós, filho Ainda ele ia ficar vivo Deu mole pra ainda, filho Ele deu um soco na minha cara, mano Aí, aquela moto lá É, aquela moto ali Taca no mato ali Já era Se quiser Aí, ó TBO Vamos levar essa moto Pode utilizar aí, mano Essa moto aqui Vamos explodir É Vamos levar pro campinho lá Boa, boa Quer dar bala também? Cara Pior Não, não Deixa, deixa aqui Pô, faz essa aí, pô Faz essa daí Essa aí tá de boa A gente fez a mais difícil, mano Então é isso aí Agora sim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo, velho Vou ver o que que vai acontecer, mano Fui, mano Antes de terminar Deixa eu mandar um salve aqui pro pessoal aqui Que virou membro, cara Um salve pro cowboy Que virou tonhão leitinho de vaca Um salve pro Rafael Que virou tonhão meiota Um salve pro Davi7 Que virou tonhão meiota Um salve pro Bruno Que virou tonhão meiota E o Daniel Souza Que virou tonhão meiota Esses aí são os últimos Meiota É, meiota Nossa, pensei que era Toyota Que eu tinha falado Esses aí são os últimos membros do canal E agora os 30 primeiros comentários De 10 de cada vídeo Artur Nascimento Diogo Machado da Costa O Edgamer Guilherme906 André Cossin Lohan Mendes AriexFF De novo, mano Pedro Souza Spartan BR LTFlashFF, mano Desmonetização Alex Matos Alex Matos Diogo Machado da Costa Felipe Mendonça Fábio Fábio Gamer Samuel Vitor Pedro Souza Marcelo Meideiros Lohan William Gabriel L4 Coiote E esse último RP Agora que vocês acabaram de ver Tinha 10 pessoas no servidor Mano E conseguiu fazer um RP Maneirinho Véi Ficou maneirinho Então deixa aquele like aí Pra faltar desse Se você tá ligado Que ele é trampo fazer isso aí Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você receber sempre o vídeo Muita gente não tá recebendo o vídeo Então tem que ativar o sininho Porque aí vai chegar certeza Pra você, mano E comenta E deixa o like também Que aí o YouTube vai saber Demorou? Então valeu Falou e até o próximo vídeo Fui